Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a oitava aula do módulo de conjuntos numéricos, onde a gente vai falar de operações com números reais. E a gente vai começar pelas operações básicas de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, a primeira é de soma e subtração. A gente precisa sempre estar atento a alguns quesitos, não que as pessoas não saibam somar, mas que a gente pode montar a conta na hora de somar errado. Então, por exemplo, quando eu tenho esses dois números, 500 é 5,003 e 0,5. Como eu faria para somar os dois? A primeira, uma primeira forma de arrumar e que ela é muito comum é esta aqui. Por que as pessoas arrumam assim? Porque elas acham que todo mundo tem que estar alinhado à direita e não é verdade. O mais importante, quando eu estou somando alguma coisa, é que a vírgula esteja alinhada, não o número. O número dá igual, eu preciso que a vírgula esteja alinhada. E, nesse caso, não funciona. Por que não funciona? Porque uma vírgula está aqui e a outra está aqui atrás. Então, isso aqui está errado. O jeito certo de alinhar é vírgula embaixo de vírgula, igual está representada aqui. Está vendo? As duas vírgulas em vermelho, uma embaixo da outra. Agora que elas estão alinhadas, eu posso resolver esse problema. Basta somar elas e manter a vírgula. Por que eu não posso deixá-las desalinhadas? Porque, quando eu somo, eu sempre abaixo a vírgula. E, se eu abaixasse a vírgula, nesse caso aqui, eu ia ter uma vírgula em um lugar e uma vírgula no outro. E não existem números com duas vírgulas, só números com uma vírgula. Então, ia dar errado. Nesse caso aqui, ia dar tudo certo. Por quê? Porque, quando eu abaixar a vírgula, como uma está embaixo da outra, só ia ser uma vírgula. Então, ia dar certo o número. Então, nesse caso, ia ser 3 somado com um número que não existe, que é 3. Lembrando, sempre que não tem um número, ele é 0, certo? 3 somado com 0 é 3. 0 somado com 0 é 0. 5 somado com 0 é 5. E 5 somado com 0 é 5. Observe que, nesse caso, a vírgula, eu abaixei ela. Nesse caso, não. Em todos os casos, eu abaixo ela. Então, o que fica dessa parte que é importante? A vírgula tem que sempre estar alinhada com a vírgula. Uma vírgula embaixo da outra. Porque, quando eu somo, eu abaixo a vírgula. Ok? Ótimo. Agora, com relação à multiplicação. A multiplicação, ela não tem o problema da vírgula ter que estar alinhada uma com a outra, certo? Porque a multiplicação, ela ocorre de forma normal. A única coisa que eu vou fazer é ver quantas casas essa vírgula tem e colocar elas depois. Então, por exemplo, nesse caso, ela tem duas casas em cima e uma embaixo. Então, ela tem três casas e eu vou pôr elas depois. Então, como é que eu vou fazer essa conta? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Ótimo. Então, eu multipliquei 2 por todo mundo, deu 264. Agora, é a vez do 7. Lembrando aqui, coisa importante. Quando eu vou multiplicar a próxima vez, eu tenho que pôr um sinal de mais e começar na próxima casinha. Se tivesse um terceiro número para multiplicar, eu ia pôr dois sinais de mais e começar na próxima casinha. Sempre que eu vou multiplicar o próximo, eu tenho que começar um para a esquerda. Então, 7 vezes 2, 14. Então, fica 4 e vai 1. 3 vezes 7, 21. Com mais 1 que estava lá, 22, vai 2. Opa, 7 vezes 1, 7. Faltou aqui, era com mais 2, 10. Ótimo. Daí, agora que eu já tenho esses dois valores, eu passo o traço. Pessoal, lembrando que aqui eu acabei multiplicando errado, tem que arrumar. Eu somo os dois números, certo? Os dois valores da soma que estão aqui. E agora, eu vou pôr a vírgula. Olha que interessante a vírgula, pessoal. A vírgula, ela tem duas casas em cima e uma casa embaixo. Então, são três casas. Então, a partir do momento que eu vou pôr, eu tenho que andar três casas e pôr a vírgula. Então, eu começo sempre da direita para a esquerda, sempre do menor para o maior. 1, 2, 3. Opa. 1, 2, 3. Opa. Vai dar aqui. Então, a vírgula vai ser em 8,504. Olha que legal. Como que é 8,504? Ele ficou ali? Ele tem três casas para a direita, essa vírgula. Então, está certo, porque aqui eu contei três casas da vírgula. Próximo caso é o caso da divisão. Esse é um pouquinho mais esquematizado, tem que tomar cuidado. 7,2 dividido por 1,36. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar as casas da vírgula. Ou seja, se aqui tem duas casas, aqui tem que ter duas casas também. Então, para que tenha duas casas, eu sempre completo com zero. Pessoal, podia faltar a casa na direita aqui, no 1,32. Supondo. Então, você ia pôr uma vírgula e completar ela com zero. Agora, que as duas têm vírgula, eu posso tirar a vírgula, certo? Então, agora a divisão é de 720 por 132, que é bem mais comum, que a gente já sabe fazer. Então, eu sei que esse número é divisível por 5. Então, fica 5 vezes 2, 10. 5 vezes 132 dá 620. Eu pus aqui. E agora, eu faço 720 menos 660. Então, fica 60. Agora, eu vou fazer 60 dividido por 132. Mas olha que importante, 60 é menor que 132, certo? Então, não vai dar um número inteiro. Para dar um número inteiro, tem que ser um número maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse número. Para aumentar esse número, o preço que eu pago é de pôr uma vírgula. Então, eu vou transformar 60 em 600, pondo mais um zero. Mas, para isso, eu vou pôr uma vírgula aqui no 5, ok? Então, fica 600 dividido por 132, que é 4. 4 vezes 132 é 528. Faço 528, 600 menos 528, que dá 72. Pessoal, eu poderia continuar dividindo sem problemas. Eu vou parar por aqui, porque isso aqui é uma dízima periódica. Então, olha que legal. Esse 72, se eu fosse dividir de novo por 132, eu teria que aumentar ele, porque o número já não dá mais inteiro. Lembra que não dá mais inteiro? Então, eu teria que pôr um zero aqui e ia ficar 720. Supondo que fosse 720, eu ia pôr outra vírgula aqui? Não, não ia pôr uma vírgula. Por que eu não ia pôr uma vírgula ali? Porque eu já pus a vírgula e não existe um número com dois vírgulas. Então, era só continuar dividindo. Agora, o próximo passo é a potenciação. Potenciação é quando eu tenho um número elevado a outro. Então, nesse caso, eu tenho A elevado a B. A recebe o nome de base e B recebe o nome de expoente. Então, A é a base, B é o expoente. Então, algumas propriedades da potenciação. A e B pertencem aos reais, ou seja, A e B podem ser qualquer número. Então, eu posso ter A valendo 0,1, A valendo menos 1 milhão, A valendo menos 1 milhão, 0,1, A valendo 1, 0,4, 900, π e o B, que também pertence aos reais. Então, eu posso ter 2 elevado a 400, 2 elevado a 399, 2 elevado a menos 1 milhão e 205. Então, esses são os exemplos. O A poderia ser menos 1.000, 0,368, 0,0008, perdão, menos 0,0008. Então, o A pode ser qualquer número real. E o B também pode ser qualquer número real. Então, aqui o B é 5, o B é menos 363.698, o A é menos 8,265. A poderia ser uma fração, A igual a... B poderia ser uma fração igual a B igual a 5 sétimos. Coisas importantes para saber sobre potência. Todo número elevado a 0 vale 1, e essa é uma coisa muito importante. Então, 5 elevado a 0 é 1. Um número, tipo, menos 592 elevado a 0 também vale 1. E observe que é positivo, não é negativo, certo? Esse número com 1 vírgula elevado a 0 vale 1 também. Então, lembrar, sempre que o expoente for 0, o resultado vale 1, independente do número. Se o expoente é par, o resultado é positivo. Essa é uma coisa muito interessante. Então, menos 5 elevado a 4ª. Menos 5 elevado a 4ª é 625 positivo. Por quê? Porque quando eu fizer a multiplicação, o sinal vai dar menos com mais, menos com menos, mais, mais com menos, menos, menos com menos, mais. Então, dá um resultado positivo. Então, sempre que o expoente é par, o resultado é positivo. Então, lembrar sempre de cuidar com a combinação dos sinais, sempre para saber se o resultado vai dar par ou vai dar ímpar. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Lembrando que todas as outras, e essas, estão no canal da Unacademy no YouTube. Lá você encontra todos esses módulos. E você pode deixar suas sugestões, seus comentários. E fiquem à vontade sempre para deixar eles que a gente acaba respondendo. Obrigada e até a próxima. Obrigada e até a próxima.